Olha a Araguaína, o presidente Lula, o setor presidente Lula, a Araguaína, olha só a situação desse povo aqui no Jardim Deus da Fiel. Olha o desespero desse povo fazendo barricada, tocando fogo aqui, pegando pedra, entendeu? O clima agora já não é mais tenso, como você acabou de ver nas imagens, já está tudo controlado. De acordo com as informações, tudo teria acontecido, porque a empresa Energiza veio até o local fazer a retirada de alguns postes que estavam no chão e os moradores ficaram revoltados com essa situação. Eles vivem no Jardim Deus da Fiel há cerca de sete anos e são mais de 500 famílias. É uma área de invasão, mas até o momento a área não foi regularizada. O pedido deles é que tenha energia e água e eles querem viver mais tranquilos aqui no setor e pedem que o poder público regularize a situação. Nós com a esperança que já está terminando, os fios já estão para colocar, os portes estão para colocar e em seguida vem para carregar os portes. A única coisa que nós queremos é não levar os portes, nós não queremos que leve os portes. Nós queremos que os portes fiquem aqui para dar continuação na nossa energia. Gente, eu sei que ele levar esses portes, ele pode trazer, mas vai custar. Como é que, ô, jornalista, vocês, autoridade, vocês começam a fazer um almoço, você tem o feijão, você para, vai tirar aquele porque não pode continuar. Estragando a comida. Estragando a comida. Que é isso que eles estão fazendo com nós, tirando a comida de nós, tirando a água, tirando a energia, tirando tudo e a vida digna. E passando por essa humilhação. Eu acho muita falta de respeito do poder público, né? Vindo aqui fazer o que eles estão fazendo agora, como vocês estão vendo aí. A gente teve que realmente tomar providência, porque para a gente isso é uma vergonha. É uma vergonha, sete anos que a gente está aqui vivendo de gambira, de água, de energia, porque a gente não tem uma água legalizada, a gente não tem uma energia legalizada. E a gente pede, por favor, prefeito, órgãos públicos de Araguaína, toma providência. A gente não quer nada de graça de vocês, não, a gente quer pagar. A gente está aqui lutando pelos nossos direitos. É direito de todos nós termos água e energia. Eles podem tirar, mas nós botamos de novo, porque nós temos criança, as carnes apodrecem, peixe apodrecem, apodrecem tudo. E eles vão levar esses postos, não traz mais não. Vocês tentaram legalizar, conversar com o poder público, qual é a resposta deles? Não, eles não mostram papel nenhum para a gente, que tem ódio para tirar os postos. Eles não falam para a gente, querem legalizar, vocês querem o terreno. Nós queremos pagar o terreno, nós queremos pagar a energia, nós queremos pagar a água, nós queremos pagar tudo. Que nós temos nossos direitos, nós pagamos, é melhor pagar do que ficar nesse sofrimento. A Polícia Militar foi acionada para desobstruir uma via, a Energiza está dentro do bairro, foram buscar alguns postos que estão deitados ao solo, não são postos que estavam sendo utilizados, são postos que já tem um bom tempo que estavam deitados. E a empresa achou por bem retirar os postos, está no seu direito, como empresa. Não estão retirando a eliminação do bairro. Eu entendo a insatisfação aqui da comunidade, porque tem algumas vias aqui que estão sem iluminação, e quando vê retirando o posto, dá aquele sentimento de que não vai ser finalizado o serviço. Mas é o que eu bem expliquei para eles, tem formas e formas de manifestar, sem cometer atitudes ilícitas, porque obstruir via crime, causar incêndio é crime, desacatar um policial é crime. No início tinha alguns agitadores, que são pessoas que não estão preocupadas com o interesse do bairro, mas que agora você vê que são a comunidade, são pessoas de bem, são trabalhadoras, que estão preocupadas em uma melhoria para o bairro. Não precisou levar ninguém para a delegacia? Foi feita a condução de um cidadão, de um indivíduo, por desacato. Foi feita essa condução. Foi feita essa condução.